Deixa essa gente falar Deixa essa gente falar No abascaço de la gente Tu eres tuha e a los demás Vive sempre a tu corriente Lo importante é ser feliz nada más Deixa essa gente falar Deixa essa gente falar Deixa essa gente falar Pasa o tempo tão depressa Só se vive uma vez Não há problema se há sonrisa Tu adelante com tua forma de ser Que a gente é só gente Tu deixa eles comentar Que comentem, que comentem Tu a lo tuyo não te deixes levar Deixa essa gente falar Fala, deixa essa gente falar Deixa essa gente falar Fala, deixa essa gente falar Deixa essa gente falar Fala, deixa essa gente falar Deixa essa gente falar